Oi pessoal, quero trabalhar com vocês nesse vídeo aqui um experimento feito por Robert Boyle lá nos anos 1600. Era bem a época, o começo da física, da química, enfim, e o estudo dos gases, né, estava começando também nessa época. O Boyle é esse senhor aí da pintura, ele era um filósofo, um químico, um físico, enfim, um grande estudioso natural da Irlanda e na época em que ele estudou gases, ele chegou a se convencer de que a pressão de um gás era inversamente proporcional ao volume do recipiente onde ele se encontrava confinado, certo? Então isso aqui que nós escrevemos em linguagem matemática, a pressão como proporcional ao inverso do volume do gás, Boyle tinha como uma hipótese, né, ele desconfiou que isso seria verdade e ele bolou um experimento para testar essa hipótese, certo? Então como é que você poderia testar para ver se isso é algo válido, é algo correto. Então vamos trabalhar aqui como é que ele fez esse estudo e vamos pegar os dados originais dele e ver se dá certo, né, calculando nós numa planilha de cálculo, tá legal? Então vamos ver. Gente, para situar aqui um pouquinho, né, nós estamos falando de uma época em que já tinha saído os trabalhos de Torricelli e outros, né, demonstrando que existe a pressão atmosférica, certo? Não é óbvio que a gente está debaixo de uma atmosfera que nos pressiona e gera uma pressão assim bem considerável, certo? Então, Torricelli, ele construiu um barômetro de mercúrio em que conseguiu medir o valor da pressão atmosférica. Como é que funciona isso? Bom, gente, o mercúrio, como vocês sabem, ele é um metal líquido, certo? E ele é extremamente denso. Talvez você tenha experiência com objetos de ferro, né, o ferro já parece ser bastante denso, certo? Então um objeto de ferro é normalmente, mesmo um objeto pequeno, é bem pesado. Pois bem, o mercúrio tem quase o dobro da densidade do ferro, então se tu acha que o ferro já é pesado, imagina, né, o mercúrio, que é muito mais ainda. Então aqui nesse pote você tem um pouco de mercúrio, certo? E aí nesse tubo bem comprido, talvez um tubo de um metro, algo assim, de vidro, você enche ele de mercúrio também. E você vai encher até a beiradinha e você vai tampar aqui com algum objeto, até mesmo com o dedo, né, se tu não te importar com o fato de o mercúrio ser um metal tóxico, você vai tampar e não vai deixar nenhuma bolha de ar lá pra dentro, certo? E aí você vai virar, você vai emborcar esse tubo aqui no pote que tem mercúrio, certo? Sem deixar ar e vai tirar o dedo ou tirar o objeto que está obstruindo. E aí o resultado, né, com o pote, com o vidro em pé, é que o mercúrio, ele não fica até lá em cima, ele fica com um pedaço aparentemente vazio aqui, certo? Então esse pedacinho que vocês estão vendo, ele tem basicamente o que ali? É vácuo. Na verdade, ok, poderíamos chamar tecnicamente de vapor de mercúrio, mas o mercúrio gera muito pouco vapor à temperatura ambiente, então dá pra dizer pra todos os propósitos, né, que é um vácuo que está ali. Então, como se explica, né, que tem essa caidinha, assim, por que ele não fica até lá em cima ou por que ele não cai até lá embaixo? Bom, gente, o que está acontecendo aqui é o equilíbrio mecânico, certo? Entre a pressão atmosférica, que pressiona a superfície exposta ao ar, e não deixa esse mercúrio da coluna líquida descer e escapar, certo? Então, o que acaba acontecendo? Um ponto aqui, um ponto qualquer na superfície, por exemplo, um ponto aqui na superfície externa do mercúrio, ele está na mesma altura que um ponto aqui, certo? dentro da coluna, imerso. Então, eles estão na mesma pressão, esses dois pontos. E isso quer dizer que a coluna de mercúrio exerce uma pressão que é igual à pressão atmosférica, porque aqui o vácuo, né, o vácuo não faz nada no sentido de exercer alguma pressão. E essa coluna, o Torricelli percebeu, né, poderia ter uma altura que varia de dia para dia, de hora para hora, em pequena medida, mas, em média, se você está ao nível do mar, ela mede 76 centímetros, com as unidades de hoje, certo? Na época não se media em centímetros, mas enfim. E se você fosse para uma montanha, por exemplo, para um lugar mais alto, então a pressão atmosférica lá já não é tão grande e você acaba encontrando um pouco menos, né, do que 76 centímetros de mercúrio para equilibrar a pressão atmosférica. Mas, ok, Boyle viveu numa época em que já se tinha ideia desse fato aí. E aí, o Boyle, né, considerando que o ar seria uma espécie de fluido elástico, certo? Então o ar, ele teria uma característica de elasticidade mais ou menos que nem uma mola que é pressionada. Quando tu pega e aperta uma mola, ela exerce uma força de volta, tentando retornar à posição original, certo? Então ela tenta se espichar de novo se tu está apertando uma mola. Então o Boyle se saiu com uma ideia bem legal, que é esse tubo, né, um tubo em formato de J, certo? Ele tem duas, dois braços, né, ou duas pernas, como ele escreveu no livro dele, ou no trabalho dele, em que nós temos aqui uma parte que está aberta, certo? Então está aberto para a atmosfera. Então a pressão aqui na superfície desse mercúrio que está parado no fundo, certo? Nesse ponto aqui, a pressão é que a pressão atmosférica, certo? E aí, esse mercúrio que está parado aqui no fundo, no primeiro momento, né, a superfície que você vê aqui estava bem na mesma altura da superfície do mercúrio da perna pequena, certo? da perna que tem uma quantidade de ar aprisionado. Então aqui você tem uma pressão do ar aprisionado, a pressão do gás que está ali dentro, não precisa ser ar, pode ser qualquer gás, na verdade. E que pressão é essa nesse momento? Aí é que está. Como a superfície do mercúrio está no mesmo nível nas duas pernas, então ela está submetida a exatamente a mesma pressão. Então eu posso dizer que nesse momento as duas pressões são iguais, certo? A pressão atmosférica é igual a pressão do gás que está ali. E esse gás está ocupando um certo volume que o Boyle mediu aqui, né, pelo comprimento dessa parte do tubo que está preenchida com ar. Esse tubo aqui, ele tinha, né, originalmente tinha mais ou menos dois metros e meio de comprimento na perna comprida. E a perna pequena era bem menor, assim, não chegava, acho que a 50 centímetros. E o fato, né, de que o mercúrio é extremamente denso obrigou o Boyle a colocar toda essa parte de baixo aqui em um receptáculo de madeira primeiro para não perder o mercúrio quando o vidro se partia com o peso do próprio mercúrio, né, que o mercúrio acaba sendo extremamente pesado conforme ele colocava mais e mais mercúrio aqui para dentro. Mas bem, então, com essa situação inicial, o que o Boyle fez? Ele veio e começou a colocar mais e mais mercúrio para dentro, certo? Então, você pode ver que agora a superfície, o nível do mercúrio na perna comprida é diferente do nível do mercúrio na perna fechada, aqui na perna mais curta, certo? Então, eu posso dizer que aqui à direita eu ainda tenho a superfície do mercúrio sob a pressão atmosférica e o Boyle pegava aqui e registrava cadê a outra a outra superfície do mercúrio ah, está aqui nesse ponto e ele pegava e media a altura né, a altura entre a perna com o mercúrio mais alto e a outra mais baixa, certo? Essa diferença aqui ele media em polegadas ele fez um papel bem comprido assim com devia ter uns 2 metros de comprimento ou algo do tipo e ele marcou as polegadas e quartos de polegada e ao olho ele conseguia olhar até 1 quarto de 1 quarto de polegada ou seja 1 16 avos de polegada então conforme ele adicionava mais mercúrio para dentro desse vidro mais ia subindo aqui o nível do mercúrio em uma das pernas e na outra o nível 1 do mercúrio também subia só que não subia tanto ele subia um pouco de modo que ficava nítido que a pressão do gás né deveria ser maior porque estava sustentando uma coluna de mercúrio considerável além da pressão atmosférica então o que Boyle fez ele pegou registrou a medida do volume certo o volume do gás na perna pequena tá aqui registrou a altura da dessa coluna de mercúrio da altura entre as duas superfícies né a superfície da perna pequena e da perna mais comprida certo e também registrou por meio de um barômetro qual era a pressão atmosférica no lugar então ele conseguiu correlacionar a pressão do gás e o volume do gás e isso ele foi lançando né numa tabela que apareceu num trabalho que ele publicou depois então essa aqui é a tabela no trabalho dele então na coluna A ele apresenta dois estilos diferentes o volume certo ou seja o tamanho do ar da parte que tem ar na perna mais curta por exemplo no momento inicial tinha 48 espacinhos né no papel riscado dele em quartos de polegada ou 12 polegadas certo ocupado pelo ar o que que diz aqui a segunda coluna coluna B a coluna B é o tamanho da coluna da altura da coluna de mercúrio certo que no caso é zero no primeiro momento como assim zero é que no primeiro momento o mercúrio à esquerda e à direita eles estão no mesmo nível certo então a diferença entre esses dois níveis é zero a coluna de mercúrio é zero a pressão atmosférica ele ele quis registrar aqui na coluna C mas houve algum erro na tipografia aqui está escrito 22 e um oitavo quando teria que ser 29 e um oitavo conforme a gente depreende do restante dos cálculos que ele publicou e então assim como você quando você tem a a pressão da coluna de mercúrio mais a pressão atmosférica você chega então no resultado coluna D que é a pressão do ar do ar confinado ali dentro do recipiente certo então isso aqui representa a soma das colunas B e C e por último né depois de fazer o estudo e comprovar que realmente estava funcionando a lei que ele propunha ele fez uma última coluna onde ele calcula que pressão teria que ser encontrada caso a hipótese dele seja correta e ele encontra basicamente um perfeito dos resultados né uma diferença muito pequena entre os resultados que o experimento forneceu e os que o cálculo segundo a hipótese dele diz que teria que dar certo então para entender como como é que isso iria aparecer se você colocasse num diagrama né de acordo com aquela hipótese em que você joga a pressão em função do volume do ar teria que dar uma série de pontos mais ou menos assim acontece que só inspecionando isso aí ao olho é difícil saber né se a hipótese está sendo seguida rigorosamente ou não é claro quando o volume aumenta a pressão diminui mas isso não basta para dizer que são inversamente proporcionais tem uma relação matemática exata a ser seguida então talvez né mais interessante já que a pressão supostamente é proporcional ao inverso do volume ou seja a pressão é uma constante de proporcionalidade vezes o volume então você vai fazer o seguinte você vai botar um gráfico em que tem a pressão e o inverso do volume certo e se estiver certo a tua hipótese a hipótese de bola estiver certa isso aí vai ter que dar uma reta passando pela origem então de fato né se você jogar os pontos experimentais ali vai ter que encontrar eles dispostos em linha reta primeira coisa e essa reta passando pela origem e a gente vai ver se isso realmente acontece outra maneira né é você se dar conta que pode passar o volume para o outro lado da equação certo passar multiplicando ou melhor multiplica os dois lados da equação pelo volume e aí o resultado é que pressão vezes volume tem que dar uma constante então uma maneira de você fazer o teste também seria assim você coloca num gráfico os valores da pressão pelo volume multiplicada pelo volume em função da pressão ou do volume certo você vai colocar a série de pontos ali e vai ter que dar o que o mesmo valor sempre ou seja vai ter que dar uma reta horizontal basicamente algo nesse estilo aqui vai ter que aparecer se aparecer uma reta horizontal nesse gráfico ou se aparecer uma reta passando pela origem neste outro gráfico então a hipótese funciona certo então a hipótese está sendo sustentada pelas evidências então vamos ver utilizando os dados publicados pelo Boyle lá em 1660 e poucos o que a gente consegue produzir bom então aqui nessa planilha nós temos os dados que o Boyle obteve nós temos aqui os volumes de ar em unidades arbitrárias lá dele certo nós temos aqui a pressão gerada pela coluna de mercúrio quando tem um desnível entre os braços esquerdo e direito ali do tubo J então no primeiro momento lembra que estavam no mesmo nível certo então a coluna de mercúrio tem altura zero então zero polegadas de mercúrio mas a partir daí ele vai adicionando mercúrio e com isso surge uma pressão devido a essa diferença entre os níveis de mercúrio em cada braço por exemplo eles tem 1 e 7 16 avos de polegada de mercúrio quando o volume está em 46 e assim por diante ele Boyle usou essa notação com inúmeras infrações então felizmente a planilha reconhece esse tipo de formato eu só coloquei eles aqui além disso para a gente calcular a pressão do nosso gás a gente vai precisar saber a pressão atmosférica em polegadas de mercúrio novamente isso aqui seria um barômetro que Boyle tinha a parte e naquele momento era 29 e 1 oitavo polegadas de mercúrio certo então está aqui o valor também então para testar a lei a hipótese que o Boyle supunha a gente tem que ver se o inverso do volume e a pressão do gás elas são diretamente proporcionais então para isso a gente vai calcular aqui uma coluna o inverso do volume então vou pedir para a planilha que faça um cálculo com isso escreva o sinal de igual e daí a fórmula que me interessa 1 dividido 1 sobre o volume o volume ele está na célula de coordenada A6 aqui para mim então eu clico na célula e dou enter então está aqui apareceu né até 5 casas depois da vírgula é esse é o valor e eu pego no cantinho aqui e arrasto certo vou arrastando e ele vai preenchendo para os demais valores aí certo simplesmente ele está pegando cada vez da célula de baixo do volume e fazendo o mesmo cálculo entende é isso que está acontecendo agora eu quero calcular a pressão também então como é que eu calculo a pressão sinal de igual para ele saber que é uma fórmula aí eu tenho que pegar a pressão da coluna de mercúrio no primeiro nesse primeiro momento ela vale zero e está aqui na célula de coordenada B6 então cliquei aqui e ainda tem que somar somado com a pressão atmosférica que está na E2 aqui no meu caso então beleza eu posso dar enter aqui e começar a arrastar certo só que aí vai dar problema porque ele vai tentar descer a referência aqui a pressão atmosférica por exemplo eu vou descer aqui uma, duas então percebe aqui ele está puxando conforme eu arrastei ele desceu a célula da pressão da coluna que está certo mas ele desceu também a pressão atmosférica que eu gostaria que não acontecesse eu precisava travar aquela célula da pressão atmosférica vou deletar isso aqui e para travar uma delas eu tenho que botar o sinal de cifrão na frente então cifrão e cifrão 2 ou seja dólar E dólar 2 uma maneira de fazer isso é assim clica aqui e aperta a tecla F4 no computador então F4 transforma ali dólar E dólar 2 o dólar significa está travado coordenadas travadas então agora eu posso puxar percebe que ele continua puxando a pressão atmosférica do lugar certo ops legal? então vamos puxar até embaixo feito e com isso já temos elementos para olhar algumas coisas interessantes primeiro como é que é a pressão em função do volume então está aqui esse aqui é o gráfico da pressão em função do volume aquele gráfico encurvadinho que a gente já esperava certo? a pressão cai à medida que o volume aumenta mas o que nos interessa mesmo é aquele que mostra uma linha reta para a gente ver o quão reta essa linha vai aparecer se é que vai estar certa então eu quero aqui o gráfico de 1 sobre volume e pressão então esse aqui está aqui embaixo nos esperando então está aqui percebe uma reta que passa pela origem se ajusta maravilhosamente bem aos pontos então a reta que aparece aqui é y igual a 1.406 e uns quebradinhos x e o coeficiente r² que quanto melhor for o ajuste mais próximo de 1 ele se torna então ele está próximo de quanto pô está muito próximo de 1 0 99998 então está muito bom então é isso certo né de fato a pressão está diretamente proporcional ao inverso do volume e isso mostra que a hipótese de Boyle funciona muito bem com esses dados experimentais tem outro jeito de testar a hipótese sim tem porque nessa equação que apareceu aqui y é 1.406 vírgula uns quebradinhos x nessa equação a constante de proporcionalidade é esse 1.406 e uns quebradinhos então eu poderia né eu poderia fazer aquele outro aquela outra consideração que a pressão vezes o volume é igual a uma constante que seria aquele valor ali certo de 1.406 então eu poderia calcular a pressão vezes o volume então eu pegaria aqui o igual onde é que eu clico agora na pressão que está nessa célula vezes é o asterisco volume está aqui dou enter ó deu 1.398 agora eu vou arrastar ó percebe que dá valores próximos de 1.400 hum então está aqui fiz toda toda a sequência de pontos e vamos ver o gráfico já deixei um gráfico preparado aqui percebe que o valor de p vezes v ele está aqui em pontos numa horizontal são sempre o mesmo valor ao longo de toda essa faixa de pressões que a gente utilizou que o Boyle utilizou então de novo aí se confirma né que a lei de Boyle está funcionando a hipótese de Boyle está funcionando muito bem com esses pontos certo então assim que a gente demonstra que realmente funciona vou deixar um artigo que fala sobre esse processo todo né todo esse o trabalho do Boyle nesse caso e também um link para a planilha com esses dados aí já prontinhos fechou? então tá é isso um abraço e até a próxima a próxima Tchau.